Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Nesse vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês o que vocês adoram saber, que é a palavra dividendos. Cinco top empresas que têm a projeção de pagarem os maiores dividendos, Catochi! Em 2021, e eu trouxe aí por ordem crescente. Na data de hoje, em quinto lugar, vem ela. Transmissão Paulista. Coloca na tela, por favor, a sigla dela, Catochinho, é a TRPL4. Hoje ela tá custando R$24,88 uma ação. Vamos colocar na tela, Catochi, alguns indicadores fundamentalistas da transmissão paulista. Olha lá, PL488, excelente PL. PVP 1,16. O ROE 23,80% acima de 20, a gente fala que tá bom demais. E ela pagou dividend yield nos últimos 12 meses de 10,23%. Preciso falar alguma coisa, menino de ouro, sobre esses dividendos pagos? Ô, imagina! Comparando, dividendos da transmissão paulista versus CEDIC. Ô, mais que o triplo! É uma verdadeira lambada, gente! Esse ano, a projeção da transmissão paulista é pagar 6,26% de dividend yield, continua ainda maior que a nossa taxa Selic e ela vem no nosso quinto lugar. A quarta empresa é a AES Tietê, coloca na tela, por favor, Catochi, a sigla dela, né? É a Tietê 11 e hoje tá sendo negociada R$17,40. A AES Tietê, uma empresa de energia elétrica, ela é geradora de energia elétrica, um setor que oscila menos, assim como a transmissão paulista, um setor que todo mundo precisa. E ela fala muito aí da energia eólica, ela fala de projetos favorecendo energia eólica, que é muito positivo para o futuro. Coloca, por favor, na tela, Catochinho, os indicadores fundamentalistas da empresa. PL de 8,19, PVP de 3,77, um ROI alto de 46,03%, entregou aí nos últimos 12 meses um dividend yield de 6,17%. Volta pra mim, empresa resiliente, elétricas, empresas que, na minha visão, é uma opinião, não é uma recomendação, devem estar na carteira, principalmente no momento de instabilidade. E que pagaram bons dividendos. Então, atenção aí, de olho, estudem as empresas. A gente traz aqui indicadores, mas estudem as empresas com calma. E esse ano, a projeção da STT é pagar 6,37% de dividendos. Coisa boa, né, Catoch? Maravilha. Antes de mais nada, dá o seu like. Por quê? Não quebra o dedo, você ajuda a gente, a gente sabe que você é uma pessoa bacana. Obrigada de nada. Certo? E com a medalha de bronze, vem ela, não é recomendação, mas é uma queridinha na minha carteira. Foi a primeira ação que eu tive na carteira. Catoch, qual é o nome dela? É, com certeza é Itaúsa. Itaúsa com medalha de bronze. Gente, Itaúsa é uma holding, tem várias empresas que ela controla, inclusive o Banco Itaú. Tá bom, gente? Nesse ano, como ela controla boa parte de bancos e os bancos tiveram aí que fazer provisões, pagaram menos dividendos, ela pagou menos dividendos. Porém, é uma excelente empresa, pessoal. Paga bons dividendos, durante anos paga bons dividendos. Tem muita gente que fala pra mim, vende ou não vende? Não vende. É uma empresa muito consolidada. Na minha visão, essa é uma opinião minha. Não é pra se desesperar agora. Coloca na tela, por favor, Catochinho, os dados da Itaúsa. PL de 12,44%, PVP 1,45%, ROI 11,36% e pagou um dividend yield nos últimos 12 meses de 2,28%. Volta pra mim rapidinho, mas a projeção de pagamentos de dividendos para 2021 da Itaúsa é de 7,5%. 8%, ainda muito alta em comparação a Selina. Vamos para a nossa empresa com a medalha de prata. Tá no pódio, tá com a garrafa de champanhe também. É queridinha na minha carteira, não é recomendação. Muitos gostam que é uma de... Vou até falar que o Catoch já sabe. Tá no segundo lugar, setor de energia elétrica. Qual é essa empresa, Catoch? É, Taesa. Coloca na tela, por favor, o ticket da Taesa aí, Taee 11, e hoje, na data de hoje, está sendo negociada a R$ 36,08. Taesa hoje está em 17 estados. Faz aí transmissão de energia elétrica, que é um setor que ganha dinheiro e tem menos gasto. Então, Taesa no nosso segundo lugar. Vamos aqui também trazer completinho pra vocês indicadores fundamentalistas da Taesa na tela, por favor. Olha lá, PL de 5,49, PVP 2,06, o ROE 37,55% ROE alto e nos últimos 12 meses entregou o Dividend Yield de 8,90. Mas, volta pra mim, esse ano a Taesa tem uma projeção de pagar e de Dividend Yield 9,63%, dando aquela famosa lambada na taxa Selic. Taesa, I love you. Mas, antes da gente falar a primeira colocada, porque tu não quer saber, né, Catoch? Dividendos é um negócio que atrai todo mundo, é muito bom, vem lá. Dividendos, coisa boa que cai. Faz o seguinte, se inscreve no canal, ativa o sininho que está aí, meu amor, pra você ficar por dentro. A gente traz um monte aí de notícias, trazemos aí informações importantes pra você investir melhor o seu dinheiro. Tá na hora. É agora a hora de você se preparar aí, se preparar pro futuro. Em primeiro lugar, com a medalha de ouro. Ouro é a Enalta. Catoch, coloca na tela, por favor, o ticket da Enalta e hoje, na data de hoje, ela está sendo negociada a R$15,90. Enalta, ela é uma empresa aí de exploração de petróleo, tá bom, pessoal? Coloca na tela, Catoch, os indicadores, por favor, da Enalta para vocês saberem. Olha lá, a PL, 12,21, PVP, 1,44, o ROE, 11,79% e nos últimos 12 meses pagou um dividend yield de 7,19. Agora volta pra mim, em 2021, ela está com uma projeção de pagar 9,64% de dividendo. Catoch, coisa boa ou não, ver quando a gente vê os dividendos caindo? Muito bom. Bom, lembrando, pessoal, que é uma projeção de pagamento dos dividendos aí de 2021, tá bom? Pode acontecer um cenário diferente? Pode, mas é uma projeção. Vou deixar pra vocês também, amor, e vocês têm me perguntado bastante, sobre empresas chinesas. Eu fiz um vídeo, comecei a investir na China, em algumas empresas aí, mas eu vou deixar pra vocês um card com um vídeo explicando certamente aonde, como eu investi na China. Tá bom, gente? Por hoje é só, menino de ouro. Tema interessantíssimo, eu adoro esse tipo de tema. Comenta aqui embaixo comigo. E você? Você aí investe em alguma dessas empresas? Comenta aqui embaixo comigo, que a gente tá sempre de olho. E a gente gosta muito do seu comentário, porque esse canal aqui é pra você. Tá bom? Um beijo de luz. Eu sempre falo, vou ao Brasil e até o próximo vídeo.